Ei, Juan! Vem aqui um pouco. Estou chamando o Juan, que é o maior funcionário da oficina como ponto de referência para determinar as medidas certas para o Pedro. Eu prefiro conferir umas coisas. Eu acho que tá meio estranho ainda. Eu continuo achando que o carro está muito pequeno para o Pedro. Pode acelerar pra gente ouvir. Com força, hein? Acelera! Isso! Tá confortável? Eu acho que sim. Pra mim tá bom. Certeza? Agora mede a distância do painel até o volante. Isso. Do centro, mais ou menos, temos 30. O volante, 30 centímetros. Já temos uma referência. Agora você é meu modelo preferido. Pode sair. Parece que não vai dar muito trabalho, não é? O Martin tem essas coisas. Se ele está aborrecido ou brigando com a gente, brinca muito. Ao contrário do seu pai. Faz 22 anos que eu comecei a trabalhar com os vaca. Seu pai era muito durão. Dava uma ordem e você tinha de cumprir. Não fazia nenhum tipo de brincadeira. Eu quero montar. Quero deixar ele montado agora. Consegue um diferencial e já montamos de uma vez. Oscar, me faz um favor. Faz o outro lado do chassi. O Martin me pediu pra me encarregar do chassi do carro do Pedrinho, enquanto o Chino vai conseguir um diferencial. Quanto falta mais ou menos pra terminar isso? É quase a hora do almoço. E o Martin está enfiado lá atrás, no hot rod do Pedrinho. Vou precisar de uns 20 minutos. Justamente agora surgiu um problema no setor de pintura, que ele deveria ter visto. Vamos almoçar? Pega o lanche, Carlito. Bom apetite. Olha isso aqui, Carlos. Na oficina sempre temos problemas. Quando eu cheguei aqui, eu vi que toda a produção estava toda parada no setor de pintura. Olha aqui, temos uns probleminhas. Olha isso aqui. Como o fundo está ressecando demais, quando eu fizer o acabamento aqui, a tinta vai rachar toda. E qual a cor que vai aqui? Prato. Prato. Se o problema for de mão de obra, eu tenho que solucioná-lo aqui na oficina. Se o problema for do material, então vai vir um técnico para analisar e vamos chegar a um acordo. O Bu, e o técnico da tinta? Prometeu me confirmar. Falamos com ele agora há pouco. Eu vou ter a marcar e disse que em meia hora ele estaria aqui. Confirme isso com ele. Eu quero saber se vai vir ou não. Se não vier, quero saber o que vamos fazer. Agora eu tenho dois carros no setor de pintura com problemas. A produção está toda parada no setor de pintura. Estou esperando o fornecedor para me dar um apoio técnico nessa questão da pintura. Como é que vai essa vida boa? Pois é, amigo. Temos um probleminha aqui. O rachado apareceu quando... Já estava terminado? Não, ele já estava quase terminando. O problema é que o fundo está rachando. Olha aqui. Saíram aqui e também nessas partes daqui. Só apareceu onde estão as uniões. Sim. O Martin tem um problema com dois carros. Vamos ver o que aconteceu com esses carros. Está vendo aqui? Olha aqui. Aqui está o problema. Bem aqui. Dá para sentir as rachadoras. Está ficando todo ondulado. O que eu preciso agora é que esse carro seja pintado. E eu tenho que terminar esse veículo para entregá-lo. Eu acho que a culpa é do material. Nesse caso, a culpa é do material, sim. Temos que solucionar o problema para que o Martin não fique com essa má impressão de que o produto é o responsável. Procurar agora os culpados não é a melhor solução. O que você me aconselha para resolver essas falhas aqui? Teríamos que esfumar para polir. Fazer o quê? Esfumar nada mais. Eu não entendi o que você disse. O que quer dizer em esfumar? Para eliminar as falhas. Fazer uma... Isso, uma nova pintura. Sim, mas só nas falhas. Não vai precisar pintar tudo. E não vai rachar mais. Você não está inventando isso, não é? Não, senhor. Não é invenção. Não é para ficar rindo, não. Eu estou sempre preocupado aí. Você fica rindo. Não, eu ri por achar que o senhor achou que eu estava inventando. Mas nós não fazemos invenção aqui, não. E eu senti que estava a ponto de explodir quando ele começou a rir. Se ele não me der uma solução hoje, eu troco de fornecedor. Eu não sei. Aqui tem um material de pintura que não chegou, que não foi entregue. Eles sempre nos deixam por último, porque nós ficamos fora da cidade. Nos deixam por último, mas eu não estou achando isso legal. Você tem que se acalmar, Martin. Ficar se estressando assim só vai fazer você ficar doente. Pois é, eu ficaria calmo se as coisas dessem certo, se saíssem direito. Eu só acho que você tem que ficar calmo. No fim, tudo acaba se solucionando. Ah, você acha que eu sou intrometido, que eu me meto naquilo que eu não devo. E que, na verdade, eu tenho que me organizar melhor, é isso? Vamos pôr os rebites aqui na frente para ter um ponto de apoio. E depois nós colocamos a tampa. Isso, agora sim. Estamos montando a caçamba da picape do Pedrinho. Tem que colocar um ponto de solda aqui, para não sair do lugar. Vamos ver. Isso, isso. Oscar, me diz uma coisa. O que você achou da porta? Ela precisa ser mais larga? Eu acho que a porta do carro ficou muito pequena. Eu espero que ele esteja emagrecendo, como ele me prometeu. Senão vai ser muito difícil ele entrar nesse carro. O caso é que ele quer um buzinhão. E que toque alto? Muito alto. Ele quer uma buzina. E não vai caber aí. Além de querer tudo muito pequeno, e ele ser muito grande, ainda quer colocar uma buzina que não cabe em lugar nenhum. Não, aqui tem muito espaço. Não podemos puxar um pouquinho mais para cá, hein? Aqui tem 37 centímetros. Ah, 37. Pode deixar aqui assim, o que acha? Então já vai ter espaço para pôr a buzina aí embaixo. Acho que o Martin está trabalhando demais no carro do Pedrinho. Eu não sei por que é tanta dedicação, se não vai cobrar. Deixa eu ver o outro. E agora o outro? Não, obrigado. O que foi? Você está rindo do quê? Foi você, eu empresto. Não devemos soldar sem máscara, não é? Isso aí. Estamos terminando de montar tudo o que faz parte da caixa, mas para adiantar de verdade, temos que montar toda a mecânica do carro. E onde está o diferencial que você trouxe? Isso foi o que você comprou? Foi. Quando eu vi o diferencial que o Shino trouxe, eu não pude acreditar. Falta o diferencial. Eu disse um diferencial com eixo independente. Qualquer um pode ver que o diferencial tão grande é desproporcional para um carro tão pequenininho daquele jeito. Eu me confundi. Como assim se confundiu? Até parece que você não sabe o que a gente usa aqui. O Shino é o ponto fraco do Martim, que sempre pede para ele que consiga as peças. Eu acho que ele não é a pessoa adequada para fazer esse trabalho. Isso aqui tem que ficar coladinho ao chassi. Coladinho. É um diferencial para correr. É curtinho assim, ó. O diferencial para correr deve ficar coladinho ao chassi. Sem dúvida, isso proporciona mais estabilidade, mais penetração quando o carro for compacto. E quanto você pagou por isso? 800 reais. 800 por esse diferencial. Agora temos que comprar um diferencial novo. O diferencial que eu consegui não é o adequado. Eu me confundi achando que era uma picape, mas na verdade é um carro que tem um motor esportivo. Então que devolvam o dinheiro, você tem que pedir o dinheiro de volta. Esse carro eu não vou cobrar. Só falta agora eles não devolverem o dinheiro que você pagou pela peça. Daí sim vai complicar mais ainda. Então eu quero que eu autorize para comprar outro diferencial. Acontece que eu já não tenho dinheiro. Mas eu não queria que o carro do Pedrinho atrasasse. Pois eu acho que se não tem dinheiro, tem que parar o projeto do Pedrinho. E quando o Pedrinho vier, o que eu digo a ele? Que não temos dinheiro? Não, não. Isso não. Eu trabalho com o Memo há pelo menos 20 anos. E ele ainda não entende que temos clientes do quais não se pode ficar pedindo dinheiro. O Memo deve ter uma reserva. Eu não entendo como ele faz para ter liquidez para a oficina. É melhor eu comprar o diferencial. Se for preciso, eu pago. Eu pago. Se você não pode me ajudar, tudo bem. Eu tiro do meu próprio bolso. Sem problema. Eu tiro do meu próprio bolso.